Música Boa tarde gurizada Tá piscando ou tá gravando? Sim, estou com uma GoPro na cabeça E hoje eu vou cumprir minha promessa Que é falar sobre Os suportes e acessórios para capacete Espero que fique bom aqui o ângulo que a gente está colocando Então pessoal Lembrando que eu fiquei de comentar sobre esse assunto Muitas pessoas pediram Alguns assinantes cobraram Luiz Tamiroso falando de Farroupilha, Rio Grande do Sul Primeiramente, vamos seguir o nosso roteiro aqui Mandar um salve muito especial para as gurias que estão nos seguindo Para a Jéssica e para a Mari Duas motovloggers bem especiais, bacanas Que são nossas seguidoras do canal Falando em gurias Mandar também um beijão especial para a Júlia Tamiroso Minha filha que também tem um canal bem bacana De truques, mágicas e coisas legais Ela tem 11 anos e adora também fazer vídeos Na descrição do canal vai ter Na descrição desse vídeo vai ter também o endereço dela E de todo mundo que eu citar aqui, tá? Mais algumas referências Então pessoal, falando um pouco Entrando agora Luiz Tamiroso falando, né? Falando um pouco da questão dos suportes Suporte para capacete Então olhando aqui no meu capacete anterior A gente pode ver Um suporte padrão colocado na dianteira Muita gente prefere colocar na parte de cima Ou então na parte lateral Aqui nesse meu modelo antigo Antigo porque tem mais que 5 anos E agora eu troquei Por esse aqui recentemente Para mostrar para vocês Esse aqui é mais novo Também eu segui Com o suporte preso na dianteira E aqui pessoal, vai a primeira dica Temos suportes retos Como esse Que é para colocar numa posição reta E temos suportes em curva Como esse que poderia estar com adesivo Ou não Que é para colocar em curva Olhando aqui No caso nesse capacete Está aqui bem posicionado Se quisesse colocar na lateral Tivesse lugar aqui Então vai depender muito da curva Lembrando que a GoPro Tem Espero que o ângulo esteja bem Tem um suporte Tem um encaixe Padrão, né? Para todo o capacete Vamos fazer aqui Que retira aqui as alças Certo? Então a questão Da colocação Do suporte Eu pessoal Realmente Eu prefiro colocar Na parte dianteira Eu acho melhor Tem a questão toda Da aerodinâmica Do vento Já usei Na parte de cima Também Seria aqui Então A GoPro Ficaria colocada Na parte de cima Então Só para mostrar para vocês A primeira parte Continuando Aqui Outros acessórios De GoPro Deixa eu mostrar uma coisa Que muita gente pediu Que é a fixação Da GoPro Então eu vou mostrar para vocês Como que está fixado No meu capacete atual Vamos fechar aqui Eu vou colocar aqui Espero que esteja pegando bem Vou encaixar Da maneira adequada Pronto Aqui eu abro A respiração Então Pessoal Parece incrível Mas nesse meu capacete É nessa posição Que fica Exatamente nessa posição Que fica Ok? Olha Que lindo Canal do Youtube Luiz Está mioso É Eu mesmo Então pessoal Notem que Porque este capacete Pela aerodinâmica dele Ele fica Assim Então Olhando um pouco melhor Vocês podem ver Que não tem Um suporte Simples Não tem Um suporte Padrão Que seria apenas Isto aqui Eu acabei fazendo Uma adaptação Que foi Vamos tentar mostrar Colocar na fixação Padrão Então Então eu tenho Um outro suporte E uma adaptação Para poder Trazer a câmera Para frente E para cima Porque com Este suporte Aqui Eu não conseguia Fazer a câmera Virar Para cima Ela ficava Focando muito Para baixo Então na verdade Isto que eu usei Nada mais é Do que Estes adaptadores Que a GoPro Pro tem Certo Que permitem Fazer Esta jogada Ok Aproveitando Aqui para mostrar Para vocês Espero que fique Bom Olha aqui Este microfone Ele é colocado Então Aqui É o microfone Essa case Que eu tenho Ela é Furada Então Um adaptador Para microfone Encaixado Aqui na saída Mini USB E aqui Pessoal O mais interessante Aqui está O microfone Então O fio Eu passei Por dentro Do forro Do capacete E ele Vem até aqui É preso Com fita Por dentro E fica aqui A visão Geral Do meu capacete Que apareceu Em algumas fotos É esta aqui Ok pessoal Notem então Que eu fixei Na frente Com um Adaptador padrão Esse por acaso Já veio com uma fita De De alta Aderência Né Da 3M Mas eu usei Esses acessórios Aqui Alongadores Para fazer Ter a subida E ter A inclinação Deixa eu mostrar Para vocês O que eu tenho No meu GPS Do painel Do carro Uma ideia De adaptação Espero que esteja Pegando bem Notem que Isso aqui Do carro Olha Me permite Girar Para a esquerda E direita E ainda Para cima E para baixo Ou seja Com esses adaptadores Da GoPro Que você compra Tranquilamente No mercado livre É possível Colocar E configurar Conforme A altura Do seu capacete Ok O que mais A gente quer falar Microfones Eu tenho um segundo Microfone Que até Eu já gravei Um vídeo E vou publicar Sobre o ronco Da ponteira De escape Né Aliás Essa ponteira Aqui Que aparece Que eu troquei Da Carbox Race Então Aqui Vocês podem Encontrar No mercado livre Um microfone Pronto Para usar E para prender No capacete Inclusive Já com Para tirar Aquele Som Da respiração Para colocar Aqui por cima Então E já Pessoal Muito importante Já então Com a ponteira Certa Aqui Para fixar Na saída Da GoPro Ok Então A gente já Falou Disso aqui Agora Como fixar Pessoal Como eu falei Esse suporte Aqui Ele já Vem Com alto Adesivo Mas tem Suportes Por exemplo Quero colocar Um de curva Quero colocar Aqui Que não Vem Eu recomendo Vocês usarem Essa fita Aqui pessoal Uma fita Da Scott De alta Aderência E dupla Face Vocês podem Construir Camadas Scott Está aqui Podem Construir Camadas De adesivo Até ficar Mais ou menos Como no meu capacete Aqui Vocês podem Ver Tem o adesivo Eu usei O adesivo Original Tá O adesivo Original Que já Vem no suporte Como esse Mas Para ficar Mais bem Fixado Eu revesti Mais uma Camada Da fita Né Dessa fita Aqui Então Até completar Recortei É uma fita De alta Aderência Ok pessoal A minha case Recapitulando Ela está montada Eu fiz aqui Um furo Cortei Certinho Na case Original Da GoPro Para a saída Do microfone Então Ela deixou De ser resistente A prova D'água Ok Tá aqui Até Tá montado Para usar E gravar Na GoPro 4 Estou gravando Com uma GoPro 3 Emprestada Para poder Mostrar Para vocês O vídeo Outros Acessórios Da GoPro Então A gente tem Desde um Suporte Básico Lembrando Sempre Que a fixação Universal Né Ela segue Sempre Esse padrão Da GoPro Ok Outros Acessórios Isso aqui A gente encontra Muito fácil Para colocar Sua GoPro Então No suporte Padrão Essa case Original Da GoPro 4 Que eu tenho Então Ela está Toda fechada Permite Molhar E tudo mais Mostrando Alguns Outros Acessórios Aproveitando Esse acessório Aqui Por exemplo Podem ver Sempre É O O padrão De fixação Universal De encaixe Por exemplo Mostrar Esse acessório Aqui Que é um Controle remoto Para ligar Desligar E pausar GoPro Se encaixaria Então Nessa posição Aqui Não tem Essa fita Claro Encaixaria Aqui Esse gancho Entra aqui Dentro No mesmo lugar Que carrega É um acessório No kit Que eu comprei Original Veio Eu não uso Muito Ok pessoal O que mais Que tem que falar Para vocês Então de novo A questão Da colocação É um gosto Muito pessoal Se vão usar Em cima Não é Aqui Se vão usar Na frente Se vão usar Do lado É um gosto Muito Especial De cada um Eu recomendo A colocação Na dianteira E Sempre pensando Em deixar A regulagem Perfeita Ou seja O encaixe Não é Na posição Mas Se não puder O que acontece Com muita gente É colocado Dessa forma Ou dessa Até mesmo Vou imaginar Colocado Dessa forma Mas Para muitos Isso aqui Isso aqui No capacete Ela ainda Vai ficar Muito baixa Porque depende Do formato Da dianteira Do capacete Não é O que eu estou Querendo mostrar É isso aqui A gente vai Encaixar aqui Então Para isso Que existem Esses outros Prolongadores Que permitem Como eu mostrei Aqui no GPS E no meu capacete Permitem Que você Trabalhe A angulação O meu capacete Colocado Apenas Não é Colocado Apenas Na posição Notem bem Olhem Como é que é o meu capacete Visto de lado Aqui Para ficar Na posição É assim A posição Da câmera Eu não uso O capacete Ele não é Para usar Assim Reto Ele é Para usar Por causa Da aerodinâmica Esse é um modelo Específico De alta resistência Ou seja Eu tive que fazer Esse trabalho E colocar O microfone Como se pode ver Não é Está aqui O microfone O fio faz a curva Vem por aqui Quando eu tenho Que tirar Já indo Para a parte Final Do anúncio Relembrando A questão Dos microfones Então Que eu tenho O microfone Colocado E aqui tem Um outro Comprado No mercado Livre Já com a Saída Apropriada Essa saída Pronta Faz com que Você não tenha Que ter Esse acessório Que é um cabinho Adaptador Para o microfone Padrão Para uma Entrada Padrão Acho que a PS Não recordo Agora Já engataria Direto Então Esse é o formato No caso Aqui na hora De tirar Eu vou tirar O microfone Baixar a ventilação Tirar os suportes Espero que dê Para ver Bem legal Aqui E está aqui A GoPro Muitas vezes Eu não tiro Do capacete Eu só Tiro aqui Engato um cabo E baixo Direto No computador Ok pessoal Então Vou me despedindo Um abraço Para todos Os novos assinantes Se você Não é inscrito No canal Inscreva-se Luiz Tamiossa É o nome Do meu canal Eu falo De Farroupilha Rio Grande do Sul Espero que tenha Se tenha sido útil Esse vídeo Fiquem à vontade Em caso De perguntas Ok A gente está aí Para ajudar Eu já Tive vários capacetes E várias montagens Então Estamos à disposição De todo mundo Se gostou Curta Curta De seu joinha Comente o canal Me ajude a aumentar Eu tenho uma meta De chegar em 100 seguidores Bons seguidores Seguidores legais Seguidores Que São bacanas Que comentam Que curtem Que tem canal Também Gente de primeira Ok pessoal Então Um abraço A todos Fiquem com Deus Espero que tenham gostado E Até mais Fui